Eu quero lhe pedir desculpa e quero lhe agradecer pela sua tolerância e compreensão. O senhor tem até 25 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara nesse momento. Eu gostaria de destacar, primeiramente, o grande debate e, principalmente, a oportunidade do grande assunto que o líder Lincoln Portela abortou nesta Casa a respeito da questão da segurança pública no Brasil. Eu acho de suma importância, certamente, que essa Casa, principalmente o plenário da Câmara de Deputados, se torne, realmente, através de uma Assembleia, o debate da questão da segurança pública no país, que vem aumentando, e muito, e, principalmente, aproveitar para trazer as boas iniciativas de alguns estados que estão sendo testados, a exemplo do nosso Estado. Pedir, por favor, para colocar o tempo de 25 minutos, para evitar que o discurso venha a ser cortado a todo momento, por favor. Obrigado. Dando continuidade ao nosso discurso, elogiar aqui o discurso do líder do PR, deputado Lincoln Portela, pela grande e honrosa oportunidade de trazer para essa Casa o grande debate da questão da segurança pública nacional no nosso país. É, de fato, relevante o momento, principalmente, que a gente está trazendo para o nosso país grandes eventos, talvez os maiores eventos mundiais, que são a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a questão da Rio+, os Jogos Militares, a questão também da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em 2013 no Estado do Rio de Janeiro. E, principalmente, no momento que a gente vai transformar esse plenário numa comissão geral, debatendo com todos os representantes de todos os estados do país, a oportunidade de também trazer boas ideias e sugestões a exemplo do que está acontecendo hoje no Estado do Rio de Janeiro, realmente o enfrentamento na questão das comunidades carentes, principalmente, a exemplo da comunidade da Rocinha, a exemplo da comunidade do Complexo do Alemão, onde lá serão instaladas unidades de polícia pacificadoras, um grande exemplo de política a ser realmente seguida, é uma política nova, uma política difícil, mas que o nosso governador, Sérgio Cabral, através de seu secretário de Segurança Pública, tem dado um grande exemplo, principalmente, grande contribuição de coragem para o nosso país. Eu preparei aqui meu discurso, mas, anteriormente, eu ouvi um deputado falar da questão, da importância de debater a questão dos royalties, a questão do veto e colocar um prazo também para que nós podemos, de fato, debater isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade e lembrar que, hoje pela manhã, eu que sou da Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente, juntamente à Comissão de Minas e Energia, teve a oportunidade de debater, mais uma vez, realmente, mais um vazamento que aconteceu, vazamento de óleo, lá na bacia de Campos, no Campo de Frade, localizado lá no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, certamente, é um momento que a gente tem que fazer uma grande reflexão no momento aí que nós somos, certamente, minoria, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, nesse debate difícil, que não deveria estar nessa casa, que certamente criou um grande debate e uma briga interna de federação, aproveitar esse momento para a gente fazer uma grande reflexão que lá se encontrava um representante dessa empresa, dessa Chevron, representante também do Ministério de Meio Ambiente, representante da Agência Nacional de Petróleo, representante da Marinha, dessa questão de que a gente tem que, realmente, olhar para o futuro e, principalmente, dessa necessidade de criar, realmente, um plano nacional de contingência para o nosso país, visando e lembrando, principalmente, que o Brasil, hoje, é um grande país com futuro na área de petróleo e precisamos, de fato, estar preocupados para que, no futuro, tomara que não aconteça, mas já se preparar para, realmente, para que não haja, mais uma vez, esse impacto ambiental, porque muito se discute hoje da questão dos royalties do petróleo que todos querem, mas, na hora que acontece o desastre, está lá o Rio de Janeiro com o seu desastre ambiental e nenhum dos estados estão participando nessa colaboração, dessa ajuda. Então, os royalties, ou seja, a compensação serve para isso. Então, gostaríamos de que, nessa casa, realmente, se tornasse um debate positivo. Eu acho que essa é uma situação de grande exemplo, realmente, que os produtores de petróleo, hoje, eles não podem ser prejudicados e precisam, de uma certa forma, dessa compensação, através dos danos ambientais, dos seus prejuízos acontecidos na orla da nossa costa, do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Quero aproveitar e falar, mais uma vez, dessa injustiça da questão dos royalties, que, certamente, é um grande debate, mas eu acho um grande erro por parte do governo federal de ter trazido para esta casa. Eu acho que, mais uma vez, o governo precisa reduzir o percentual da receita dos estados, destinando o pagamento da dívida com a União. A balança do Rio de Janeiro, a bancada do Rio de Janeiro, não vai, de uma certa forma, permitir, juntamente, a bancada do estado do Espírito Santo, realmente, que se quebre a nossa legislação, se rasgue a Constituição e, acima de tudo, mexam com os contratos que já foram licitados. Então, o que nós queremos propor, nesse momento, é que a gente possa realmente mexer no futuro. Isso aí nós não temos nenhum tipo de problema de vir a debater, que é a questão do pré-sal. Isso aí nós temos que discutir e estamos dispostos, de uma certa forma, a encontrar, realmente, uma nova forma de redistribuição. Mas, sobre o que já foi licitado, não há razão para aceitarmos, nós, até porque isso está na nossa Constituição e, certamente, é inconstitucional, ao qual nós buscaremos o nosso direito no Supremo Tribunal Federal. Em relação a essa semana, eu gostaria de falar que foi uma semana de trabalho muito positivo, a exemplo do que aconteceu ontem aqui no plenário, terminando a sessão, há quase 11h30 da noite, que nós conseguimos aprovar a lei seca, realmente, o rigor da lei, com mais fiscalização, realmente, aumentando a penalidade, dobrando a questão da multa, que hoje, ela é R$ 950,00 e vai aí atingir nos próximos dias, em 1915, esse projeto que foi para o Senado. E dizer que, realmente, nós temos que ter essa consciência de que bebida e direção não é uma coisa positiva para ninguém, e isso vem acalzonando uma série de vítimas nas estradas, vítimas fatais, principalmente em famílias que, muitas das vezes, nada tem a ver com esse problema de pessoas irresponsáveis que assumem a direção, juntamente com essas drogas, que é uma coisa muito negativa. Eu, que sou jovem, eu faço questão de sempre passar para a juventude, dessa importância de que, se for dirigir, vá de táxi, procure o transporte alternativo, e é um grande momento, também, positivo, da gente debater a importância do grande transporte de massa, também nos horários noturnos, ou melhor, na questão 24 horas, exemplo dos metrôs, exemplo dos ônibus, que hoje nós temos uma grande dificuldade, e esse debate nós temos que trazer de uma forma muito séria para que a gente venha, realmente, a minimizar essa questão dessas estatísticas que, hoje, continuam a assustar e nos entristecer diante dessa fatalidade, perder muitas e muitas vidas, diariamente, devido a essas drogas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar da Comissão de Meio Ambiente, a qual tivemos a oportunidade de lá criar uma subcomissão especial, a qual vamos acompanhar, criamos a subcomissão que vai acompanhar a organização da Rio Mais 20, que vai acontecer nos dias 13 a 22 de junho, também, no estado do Rio de Janeiro, a qual essa é a maior conferência da ONU do mundo na questão e no debate de desenvolvimento sustentável, no debate da nova economia verde, no debate, realmente, da erradicação da pobreza, e, principalmente, essa comissão tem um papel muito importante, realmente, de poder, ali, debruçar desse grande problema, hoje, que é essa economia verde, realmente, envolvendo a todos os poderes, seja ele o governo federal, os estados, o município, e a gente quebrar, realmente, modificar esse paradigma que nós temos em relação à produção e ao consumo. Então, é um momento que, certamente, o país não pode deixar de participar, e, principalmente, a sociedade, desse grande debate que, uma vez que vamos receber em nosso país, diversos líderes mundiais de vários países, e acho que é, talvez, uma melhor oportunidade, depois, aí, da Eco 92, 20 anos depois, já diz aí a Rio Mais 20, de poder debater diante do nosso país, e, principalmente, no Estado ao qual eu tenho orgulho de pertencer e ter sido eleito, que é o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu fiz questão de acompanhar e faço questão de me debruçar nessa pré-preparação, realmente, desse grande evento, que vai dar, realmente, um grande orgulho. Eu acredito, enquanto muitos não acreditam na força e no preparo e na potência que será esse evento no Estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que isso vai representar, e muito, vamos, aí, ter um grande legado do pós-Rio Mais 20, realmente, chamando a atenção, uma vez, aí, que precisamos rebater e trazer para o centro do debate essa questão, que é suma importância na questão ambiental, realmente, essas questões que, hoje, estão muito ultrapassadas, visando, aí, transformar um novo paradigma e novos tempos, buscando, aí, um planeta, um país cada vez mais sustentável, um país cada vez que a gente possa olhar para o futuro, um país que a gente possa, de uma certa forma, nos orgulhar pelas leis que nós estamos criando aqui nessa casa, um país que olha, acima de tudo, para o futuro dos nossos filhos, que pode fazer um país com uma consciência que a gente possa, realmente, regrar. E essa oportunidade, através, realmente, desse grande debate, a exemplo do que aconteceu na minha cidade, nos próximos dias, vai se fechar o lixão lá de Gramacho, em Duque de Caxias, que atormenta há mais de 36 anos, 36 anos, e se tornou, aí, um símbolo, realmente, da degradação, e ele será fechado, agora, no próximo dia 23, e é muito importante se destacar isso, que isso vai acontecer meses antes, realmente, da Rio+, 20, momento que o Rio de Janeiro está se preparando, e mostrando, realmente, que tem essa preocupação com a questão do desenvolvimento, e, principalmente, daquelas pessoas que estão ali, que são os catadores de lixo, e ter essa consciência, também, da preparação dessas pessoas que ali se encontravam, para, de uma certa forma, fazer a reincensão no mercado de trabalho, isso é muito importante, que a gente não possa deixar de olhar para eles, que ali não tinham no lixão o seu único ponto, o seu único meio de vida. E, aproveitando aqui que a gente está falando da questão de desenvolvimento, realmente, com consciência, com desenvolvimento sustentável, eu não poderia deixar aqui de falar do meu PL, o PL 2952, de 2011, que fala sobre a questão de energias renováveis no nosso país, em relação à substituição de outras energias, que, realmente, a gente está criando cada vez mais um impacto no nosso país. Exemplo, a energia solar, que o Brasil, hoje, tem um dos melhores locais para geração dessa energia, e a gente pouco olha para o futuro em relação a isso. Então, eu apresentei um projeto nessa casa, de forma a diversificar, certamente, a sua matriz energética, e eu não entendo, de uma certa forma, qual o motivo, porque ainda não introduzimos essa prática da energia solar no nosso país. Então, eu acho que, acima de tudo, eu cobro aqui e pressiono o governo federal e, acima de tudo, a ANEL, realmente, para que a gente venha regulamentar esse compromisso que o mês de março...